Salve galera, sejam todos bem-vindos às lives de hoje, hoje é domingo, tem live para você curtir, então vou atualizar para vocês, se voltou alguma live comenta aí, deixa aí nos comentários e não esqueça de me seguir no Instagram que tá passando aí na tela, segue lá e vamos conferir as lives de hoje sem mais enrolação, confira! E às 12 horas as lives dará início aqui no Youtube com Marcos Paulo e Marcelo, dará início aqui no Youtube às 12 horas a live com Marcos Paulo e Marcelo, você não vai perder, vamos para a próxima! Não esqueça de comentar qual é a sua melhor live de hoje aqui no Youtube, comenta aí e também deixe seu like, e logo em seguida teremos uma super live! A live contará com Tarsício do Acordeão também, Eduarda Brasil, Pisadinha de Luxo, Henry Freitas e muito mais, você não vai perder a live da sua música, que vai dar início às 16 horas aqui no Youtube, mas e aí você vai perder essa super live? Comenta aí qual é a sua melhor live de hoje, deixa aí nos comentários e vamos para a próxima! Às 18 horas teremos a live com Bárbara B também, aqui no Youtube o melhor do MPB, para você curtir, confira a próxima! Em seguida às 19 horas a live com DJ G-Sample, a live do DJ e você também não vai perder a live DJ G-Sample! Também teremos uma super live em seguida com Paula Nunes, Paula Nunes e convidados que dará início às 19 horas também aqui no Youtube a live da Paula Nunes! Ainda Batista Lima dará início às 21 horas com a live Noveno de São José, aqui no Youtube Batista Lima, no Youtube e nas outras plataformas do Batista Lima, confira nas outras plataformas, confira! Todo mundo ligado na tela da Record TV com Zé Vaqueiro, Zé Vaqueiro na Hora do Faro, que dará início às 15 horas, Zé Vaqueiro e você não vai perder, todo mundo ligado aí na TV! Essas são as lives de hoje, domingo dia 14 de março, mas e aí, faltou alguma live? Se você acha que faltou alguma live, comenta aí embaixo, deixa aí nos comentários com o nome do artista, que é para todo mundo ficar sabendo! E também não esqueça de me seguir no Instagram, que está passando aí na tela, segue lá no Instagram e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!